Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a gente oferece a notícia da Conabá, o Parlamento Nacional, a Rucona, a Carta da Gráfica Nacional, a atual publicação e transferência do Fundo Petrolífero e o Jornal da República. Não mostra o pagamento de subsídio por cento nem nulo para a companhia Cira, lá o tarde, também o problema e o sistema. Eu sou a irmã e a companhia, Ramoto. O Parlamento Nacional, a Rucona, a Carta da Gráfica Nacional, a atual publicação e transferência extraordinária, a atual publicação e transferência do Fundo Petrolífero e o Jornal da República. Presidente da República, Francisco Guterres, a Ex-Lú, a promulga um pedido de transferência extraordinária da rua com o montante B6 milhão a a todos dos Fundo Petrolíferos e a loron todo o nulo e o fulanzuinho, o Jornal da República. O Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, garante que o pedido de transferência se publica e a semana está no Parlamento Haruka ou na Carta da Gráfica Nacional. O Jornal da República Kalay hoje em quarta-feira, publicação e a Kalay. Se a Kalaymos, a semana está a edição especial, sobretudo o decreto. Enquanto o Parlamento Nacional aprova pedido transferência extraordinária da rua nebeho montante basic toko milhão atos tolú, passa a plenária do Parlamento Nacional que votos a favor da nulores em tolú, contra zero na abstenção sanulores ingualu. Antes, no oitavo governo, mostralou na transferência extraordinária o montante ou santou com atos tolú, lima nulo, o se fundo petrolífero. Celestina Teles e Lugayo, Ziamen. Procurador-Geral da República Hateten, o Ministério Público conclui o processo para o caso Rô Haxolo. Assunto de Procurador-Geral da República, José Simen e Satova Jornalista, será fim relata a relatório mensal do Ministério Público, nem para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana. José Simen explica o Ministério Público, que é o professor de análise para o caso Rô Haxolo, que é o processo para o caso Rô Haxolo, que conclui o processo. José Simen afirma que o processo conclui. O Ministério Público, que é o público. A minha rosa não vai terminar a conta. O seu responsabilidade financeira, não responsabilidade sancionatória. O valor por volta de Rô Haxolo, o Ministério Público é o serviço para a Comissão Pública. O resto, a gente tem que concluir. A gente tem que concluir, a gente tem que concluir, a gente tem que concluir. Não, não, não. O Ministério Público é o serviço para a nossa profissionalidade, porque a gente tem que fazer o processo, a gente tem que fazer o processo, depende de análise, quando o processo é tudo, quando a gente aprova, quando a gente aprova, a gente aprova, mas não é. Agora, a gente tem que ter o Estado para analisar, e vai ter que tirar o conto, a gente tem que fazer o governo, a gente vai ter que tirar o nosso colégio. Antes da polêmica, o Rô Haxolo, o Ministro do Transporte e a Telecomunicação, José Agostinho, declara, parte do governo do Timor-Leste, aluna pagamento, remoto do dólar americano, milhão, senão, recintouro, mas se precisa, o dólar americano, milhão, senão, recintouro, mas se finaliza o Rô Haxolo, mas se torna o Rô Haxolo, que se dá o que está o Timor-Leste. Lolita Cabral, teito livre, diamante. Bankada Fretelin considera deklaração Bankada CNRT halakusação falsa sobre o Deputado Fretelin e o ex-Permiro-Ministro atual, Secretário-Zeral Fretelin, Maria Alcatiri, que atac simu suborno Rô C. Conoco-Phillips. Deputado Bankada Fretelin, Joaquim dos Santos, ato deklaração política, e a plenária Parlamento Nacional, terça, e o de ratão, com a comunicação da imprensa, Bankada Oposição CNRT, nebe acusa, Deputado Fretelin, o secretário-Zeral, Maria Alcatiri, simu suborno, o rússi, Companhia Conoco-Phillips. Deputado Fretelin, nehateten, CNRT, neha acusação, o robase documento, Companhia Oceanic Exploration, Petro Timor, lori, batribunal, rassoro, Companhia Conoco-Phillips, rodifor suborno, bae, ex-Permiro-Ministro, Maria Alcatiri, hamuto, tokon, rua, ponto limanê, totalmente falsa. Petro Timor, rassoro, conoco-Phillips, Timor, si, designate, autorite, pertamina, nocet, luchtan. Queixanet, Companhia Oceanic Exploration, Petro Timor, ratoba, tribunal, supremo australianian, iha, tinanruon, 2001, iha, lorontolo, fulong, fevereiro, tinanruon, ruatolo, tribunal, supremo australianian, rezeita, tia, queixanet, tamba, la iha, evidências. Tamba, tribunal, o supremo australianian, rezeita, tia, queixanet, dene, ma, que, iha, tinanruon, ruatolo, oceanic, exploration, ou, Petro Timor, lorifalik, queixan, ne, ba, assoro, companhia, conoco-Phillips, T.C.D.A., Timor Sea Designated Authority, pertamina, no C.D.C.L.U., ba, tribunal distrital, iha, Texas, Estados Unidos, America, iha, tinanruon, ruatima. Juiz Sullivan, ho, si, tribunal distrital, Colombia, iha, estados unidus, rezeita, tia, oceanic, petro timor, niqueixa, inicia, nune iha, lorongida, fulang, marsutinan, rihurua lima, ha, saiti, e, sirane, alegação, balu, no hatama, fali, que, se, funida, assoro, na fatiga, conoco-Phillips, timor, si, de, ne, ita, turiti, no, si, selu, tang. Enquanto, chefe, bancada, CNRT, Duarte Nunes, defende, Katak, acusação, companhia internacional, ne, la, assoro, precisa, explicação, rumo, para o público. Anela, os timoruan, simples, primeiro ministro, ne, em, a companhia internacional, ma, que, acusa, primeiro ministro, timor, etan, suborno, russi, em, anebe, katukar, mina, tam, anem, ame, haré, tam, saile, ma, tenk, fo, to, 50 anos, ba, australia, atu, haré, it, minan, ne, te, levele, kualia, fronteira, neto, 50 anos, kualia, na, minan, minan, lalikarpeta, ma, to, turona, ma, be, situaçã, anebe, ke, lori, ami, halu, a, minan, declaraçã, ne, tam, ba, acusam, la, irra, la, irra, contestação, la, 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 turu, la, explica, pa, po, tam, saile, acusam, primeiro-ministro, ne, la, osu, em, antonio, zene, ve, que, ba, ba, antes, ne, e, alorong, ronulo, resenhat, fulanzunho, ne, bancada, sen, artemos, desafia, ex, primeiro-ministro, marial, katiri, atolori, caso, ne, ba, tribunal, hasoro, oceanic, exploration, ne, befosai, numero, conta, bancaria, secar, ex, primeiro-ministro, ne, considera a acusação falsa. Enquanto, to noticia ne, publica, GMN, sida que reta a confirmação, o ex-primeiro-ministro, marial, katiri, Celestina Teles, elugaio, GMN. Procurador-geral-república, Rateten, Ministério Público, aceita o esboço, lei de famaçã, ro, insurria, tam, ba, respeita, dignidade, humano. Procurador-geral-república, José da Costa, Siménez, sateten, público, precisa, a discussão, con, ba, esboço, lei de famaçã, insurria, tam, ba, esboço, lei, net, que existe, ato, bem, limita, pessoa, ser, ne, bela, respeita, ba, discute, con, ba, esboço, lei, mac, liberdade, responsabilidade. Hau, pro, ba, lei de famaçã, non, injurria. Hau, ni, razão, simples, a, min, razão, simples. Ita, bote, rebelha, rei, constituição da república, artigo, primeiro, número, um, i, anabadihan, república democrática, timor-este, ne, anessan, estado de direito democrático, soberano, independente, non, unitário, ne, behari, usi, povni, vontade, non, respeita, dignidade, pessoa, humana, respeita, ba, dignidade, pessoa, humana. E artigo 36, qual é, quando há direito, ba, onda, no, ba, privacidade, ni, deem, cidadão, voto, é, medida, e, direito, ba, ni, onda, direito, ba, ni, bom nome, nori, reputação, direito fundamental, ne, consagre, constituição, portanto, itala, bello, usa, liberdade, expressão, para, tu, limita, para, bele, disfama, e, malos, galé, matéria, ne, ta, ten, le, ba, discuti, makne, bele, galé, ha, usa, ha, ne, direto, a, liberdade, para, disfama, e, mal. Então, saída, mas, dizemos, liberdade, liberdade, o artigo 4041, liberdade, nível, responsabilidade, liberdade, ou responsabilidade. Procurador de la República, nem, o seu público, labela a favor, uma sociedade civil, nem, contra, esposo, leine, ou, de crítica, macaxe, governo, tamba, ignora, direito fundamental, cidadão, siraniano. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, até tem, torre a snei, governo, no deputado Sira, se deu a iniciativa, a tua altera lei, pensão, vitalícia. Líder, orgão, legislador, Aniceto Guterres, a tua assunto, ne, a foi remata, encontro semanal, ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, barriu PT, de lei. Aniceto, atete, banheira, atuhalo leifongo, nohalo alteração, balei balum, Presidente do Parlamento Nacional, tem que ser uma iniciativa, o seu governo, que é deputado Sira, macbale, halo leifongo, ou altera lei Roma. Mas, becona, para alteração, lei, pensão, vitalícia, taurash, se dá, e a iniciativa, o seu governo, no deputado Sira, maioria, e o Parlamento Nacional. processo, processos, halo leifongo, halo leifongo, halo alteração, ou a revoga, leifongo, nem processo, nem Sambabai, belé, mai proposta, mai o seu governo, ou belé, moro, deputados, ou bancadas parlamentares, mas rola a iniciativa. Presidente do Parlamento, nem voto, e, desde, Presidente do Parlamento, la bela a rola a iniciativa. Deputados, que tu regimento, no mínimo, 10, máximo 10 deputados, e bancadas parlamentares, e de ida, e a competência, e a poder, para a toda a iniciativa, a toda a alteração, para a lei Roma. Pensão vitalícia, justo, cala justo, mas bem, lei da, e retiona, lei ma segura. Agora, se lei não é la justa, a cara vai altera, tem que, é a iniciativa, Roma e ira, iniciativa, mais o governo, veremos mais o deputado, presidente do Parlamento, reine a iniciativa, presidente do Parlamento, la bela a rola a iniciativa. Além da nem moça, ou na ação, protesta, barra com os estudantes, e o desenvolvimento universitário, Timor-Leste, sociedade civil, não é entidade, balon, quando a lei, pensão vitalícia, na becira, considera, rabo, corredo, grupo balon, mas, beto horas, nem, se dá o que a iniciativa, atual a discussão, para a lei referer. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. O Parlamento Nacional Russo, o Ministério Público, atuou a investigação, para o processo de pagamento, subsídio, ouçam COVID-19, também há discriminação, entre a equipa Frontline, o funcionário, administração, Sira. Pedido, apresenta, o deputado Fratelín, Dário Madeira, em sessão plenária, segunda-feira. Representante, povo, observa, Cata, processo de pagamento, subsídio, para a equipa Frontline, no ajuste, no balanço, o sacrifício, que a equipa Frontline, oferece, o de rola risco, durante a situação COVID-19. Também, a equipa, e a linha 1, em lixo, tem subsídio, renumeratório, o montante, que, com para a equipa, na linha 1, e a linha risco, mas, tem montante, bot, lhe fale. O Ministério da Saúde, em lixo, socialização, sobre a linha frente, ou saída, não, estou, não, mas, a gente, saúde, é, lá, compreendo, não, tem, que, halu, fale, discriminação, para mal, exemplo, linha frente, em lixo, ou saída, rua, não, pare, ser, balo, retan, 500, 600, agora, a gente, administração, será, nessa, CP, DAS, Sira, administração, vice, Sira, nem, Sira, retan, fale, mil, nem, saída, magne, nem, injustiça, bote, além, de, ainda, acontece, o, se, só, em selo, most, agora, nem, nós, funcionários, saudítomas, e, territórios, nem, nem, vencimentos, se, dá, o problema, é, não, é, não, nem, nem, salário, se, dá, agora, há, lá, caro, cúr, serviço, até, Sira, Sira, a soro direta, tem, a paciente, Sira, macane, Sira, alofale, serviço, saída, Sira, para, futebol, ou, saída, para, ser, para, na família, né? E, a Biban Hanessan, deputado, bancada, CNRT, patrocínio, Fernandes Moss, russo, deputado, Sira, comissão, EFI, nebe, trata, assuntos, saúdenian, atorharê, no bucatur, assunto, refere, não é, label, moço, discriminação, equipa, front line, tamba, pandemia, Covid-19, se dá o clíbrido total. Problema, ainda, quando, discriminação, ou, lá, informação, é, claro, quando, é, substituída, pessoal, saúde, Sira, e, front line, nessa, hoje, se, for, ou, não é, assuntos, não é, para, precisa, não é, assunto, e, não é, comissão, famosa, precisa, tu, 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 antes, no, parlamento, nacional, autoriza, governo, de, ralo, transferência, extraordinário, o, 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 petrólífero, o, montante, to, atos, rua, limanulo, ne, be, aloca, to, atos, id, limanulo, ba, fundo, covid-19, inclui, subsídio, uma, caem, ho, equipa, front line, sira, fulantolo, Fátima Pereira, Elu Gaiu, GMN. Empresa Limanuro Ressin, Russo Ministério Saúde, ato ralo, clarificação, corba, pagamento, atrasa. Representante, companhia Kaderin, LF, LLF Unipessoal Limitada, Amaro Arauzo Hateten, presença, ea Ministério Saúde, rode russo, clarificação, ba, liuliu, Ministério Saúde, conaba, pagamento, atrasa, ba, hotel, no, companhia, hirak, neve, governo, halo, contrato, rode, oferece, ha, ba, cidadão, sira, ea fatem, quarentena, isolamento, ea âmbito, surto, covid-19. Amaro Hateten, período, estado, emergência, liu, ona, no, situação, fila, fali, ona, ba, normal, ma, beto, ou, in, loron, governo, ladau, calo, pagamento, ba, siram. Amaro, explica, ha, neve, mac, durante, período, estado, emergência, apoia, ba, cidadão, sira, neve, ia, quarentena, no, isolamento, sira, gasta, o, san, loron, id, quase, dolar, atos, tolu, ba, prepara, a, ma, beto, oh, in, loron, governo, cidadão, reembolsa, ricas. Amaro Hateten, banheira, exigencia, neve, la, etan, resposta, sirase, hato, faliba, primeiro, ministro, tamba, centro, integrado, gestão, crise, lidera, russi, chefe, governo. Objetivo, primeiro, o, pagamento, tamba, pagamento, neve, e, ofrecer, ramba, emergência, vai, mas, ela, é, carantina, e, emergência, neve, laran, am, serviço, macaz, to, in, loron, zizi, serdei, ue, serdei, semana, oi, aí, companhia, ulu, am, retantem, balu, russi, ministro, saúdi, duni, balu, russi, mtcai, a, semana, oi, ainda, am, rento, agora, rento, agora, to, fulano, roa, resi. o pagamento, atrasa. Governante, ne, la, cori, promete, banira, mac, atuhalo, pagamento, ba, companhia, hirac, ne, ma, be, ministra, saúdi, ne, hateten, ministério, saúdi, i, a, orçamento, atu, selu. I, hotel, serne, ne, be, num, mous, documento, serne, la, 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 preparado, dar, mubal, un, licenza, la, atrasa, ir, ne, tem, prepara, fil, fai, documento, serne, maxi, ne, la, ia, entre, contrato, ne, entre, ame, rocira, la, ia, tem, que, documento, net, tau, amonto, foi, e, tabele, vai, reprocesso, pagamento, tam, ma, é, orçamento, e, na, bar, ma, ve, processo, procedimento, atu, e, a, condições, re, procedimento, sir, pagamento, net, tem, que, la, ma, atu, ir, nha, dinha, e, ne, ma, atrasa. Fundo, ne, goberno, aloca, ba, hotel, hirac, ne, be, saifat, in, quarentena, ba, cidadão, sir, no, a, han, inclui, ba, pessoal, seguranza, sir, romontante, rihun, ruarecin, Gasparinha de Souza, Zuanico Pinto, ZMN. Instituto Nacional de Segurança Social, halou na pagamento, ba, subsídio por cento nem nulo, ba, companhia Sira, ma, be, processo, pagamento, la, tarde, tam, problema, ir, sistema. Presidente, Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinho Charmando, Ratolha Hirakne, relaciona, o compromisso, o governo, ni, ancona, batu, fo, subsídio, ba, trabalhador, sir, ne, be, serviço, e, a, companhia, privada, do Sira, durante o estado de emergência, tam, a companhia Sira, implementa de salário por cento nem nulo, ba, trabalhador Sira. Longuinho Charmando, informa, pagamento, ba, subsídio por cento nem nulo, tarde, tam, ba, osa, né, transfera a direita, conta bancária, trabalhador, sir, ne, an. O processo, isso é, é, antes de, é, que, tem, que, tem, que, é, o processo, é, para, para, não, é, é, para, te, é, exemplo, documentos, completa, e, a companhia, a companhia, a companhia, a companhia, a companhia, O problema é que o decreto lei tem que ter pagamento para a companhia. Isso é pagamento direto para o trabalhador. Agora, fontes importantes que eu uso para a gente, para escolher os dados, para a gente, é o número de identidade de segurança social. Agora, o número de identidade de segurança social, a companhia é lá, lá te tiramá-lo. O presidente do Instituto Nacional de Segurança Social informa o pagamento de subsídio por cento nem nulo nem o Instituto Nacional de Segurança Social há só dificuldades, também a companhia é o trabalhador, o número bancário mate inclui o número de cartão eleitoral, a loss. O importante é que a companhia é trabalhador, é o trabalhador que ouve para a companhia, o quanto bancário é algo que não têm nada, não têm nada. Como é que a companhia é uma companhia? A companhia é o carro, tem percentual. Lembrar ficou justo que a companhia está program com a companhia. o sistema está atingindo. Agora, os trabalhadores não têm um número bancário. Eles não têm um número bancário. Eles não têm um número bancário. Agora, os trabalhadores não têm um número bancário. Então, quando eles têm um número bancário, eles têm um número bancário. Isso é difícil. Obrigado. O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão diretor-geral do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, Rui Esposto informa a questão de que eles têm um número bancário na segunda semana. Rui Esposto explica, o MSSI tem um reclamação de que eles têm um número bancário, mas o município de São Luiz em Rua não tem um número bancário. que estão orçadinhos estão na questão de cobrançamento. Reclamações. Reclamações que são incluídas hoje em dia. O MSEC é uma reclamação de reclamações durante o ano. Se a gente tem uma reclamação de reclamações de ida por ida. Se a gente tem um público, a gente tem uma reclamação de reclamações com o MSEC total de 11.833. O MSEC é uma reclamação de reclamações que são incluídas. O MSEC é uma reclamação do MSEC. O MSEC é uma reclamação de reclamações entre o MSEC e o MSEC. Resposta para os beneficiários, o MSEC é uma reclamação de reclamações. O governo está fazendo a reclamação do MSEC. A nossa reclamação do MSEC é uma reclamação do MSEC. se o NB se termina e a LORONSANOLU RESINTOLU FULAN JULIO. Além de NERUES POSTO HATETEN, pagamento de subsídio familiar e a capital DILI, LIU-LIU IASUKU BAIRUPITE, NO SUKU COMORO, termina atrasa la OSTAMBA equipa técnico maclimitado e benúmero beneficiário macbarac liu. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZIEMEN. Durante implementa estadua emergência, Companhia Nacional inclui Internacional Atos Racing, maka tamo pedido ato suspende atividade negocio tamo orçamento laia ato selo trabalhador CIRA. Diretor Executivo serve IP Florencio Sanzes ato lehirak nebaziemen ija hudilaran dili sesta semana. Florencio atetan mesmo durante fulantolo ne Timor-Leste implementa estadua emergência, maibé investor CIRA a husirailiur hakarak tebes ato investe ni Ossan ni Timor-Leste ne duniprecisa tebes governo ato foa apoio. Diretor Executivo serve ne informa durante implementação estadua emergência ne ija companhia balonjus e Estados Unidos-América no Sina, hatona pedido atoloque investimento ija área turismo no infraestrutura ija Timor-Leste. Ema internacional nebeka hatama sani compaia ija hat, hat nebeka hatama pedido hat durante esta estadua emergência. agora o sira tama pedido no aparatu, hatama falu pedido hati bella etan sirenia certão definitivo. Aita contende tamba, ita railaran, anisa taug, maibé marailiru na Fatin, e da nemita cara atunin juzuba goberno para apoio na Fatin, mentelade e da nebeke haturi usitane maaluxiro se tasibalo, kata sirala taug, bototur na beke, ema taug, maibiseira cara, duni na Fatin, siranime e da nebeke, seca investe de Timor-Leste. Florencio Sanzes esclarece parte ser vemo sim o pedido si secretario de Estado de Igualdade no zeneru orifotempo bafeto timor wansira atuhalo negocio. Mais ou menos se número atubesig atuhira nebeke, mai usitane secretario de Estado bafeto ne, ne capaste de atubes. Durante o estado de emergência, sira haka se amparato, ha libur informaçãs sira usit, malufeto ser nebeke, haka hallo atuele economics. E agora o caminhão de comunicação interserve o gabinete excelência secretario de Estado de Igualdade o ensa-parbele facilita pedido sira nebeke durante o estado de emergência nina, para que ele procesa e ele facilita e finaliza sira nebeke certificado para que ele exerce acto econômico. Mas é importante no mâcane tamba iamos políticos que governem que ele apoia esse esquema crédito. Esse esquema crédito é que ele haka quando o setor certificado deve que se retencer uma cabela lori a base do processo. Enquanto o si companhia atosual unê, companhia Lima Nulo magra da unê se continua a atividade e negocio. Abraão Amral, Dilma Suzete, Ziamen. O Parlamento Nacional questiona sinais trânsito sira e a cidade dele la iha qualidade. Questão nefossai o deputado Dário Madeira li russi intervenção e plenária semana ne. Deputado Fraterlin questiona qualidade tinta nebeu usa iha sinais trânsito la iha qualidade. Tamba lá com la laix rode foi impacto ba motorista sira liu liu tinta iha zebra cross rode dificulta mosh e ma nebeu hallo movimento la oaim. Tamba ne representante povo iha uma foco um parlamento nacional ne. Russo parte relevante atufo confiança ba companhia nebe iha duni interesse atuha dia no garante qualidade nu ne labele lá con ossã saguate. Deputado roto tinta preocupação e a Dilara zebra cross preocupação bot. Tamba zebra cross e da fuente adaluc ne. Vai hira pinta roto da der sancaret halai come sabe. metan fali dite geras companhia sempre a lhe se companhia se servizu atu manan dite osa mas lacu atur nia qualidade lali repete bote dite lua aparate lela se maide m rua dite m bote nilai kwasi populace antoma dilar b motorista squad sir tene dres har re bote caber tiana abe naromant tiana drepente de to Além de deputada Fratellin, o assunto executivo de Sira precisa de prioridade para contribuir à imagem da cidade de Lignan, no russo a sua parte competente, a sua identifica de dia que fatem antes da zebra cross. A preocupação é representante do governo e do parlamento nacional, ministro de reforma legislativa assuntos parlamentares, no comunicação Francisco Zerónimo Hatetem, e a parte serra toda a informação refere à parte relevante à tobele-rola-medidas. Fátima Pereira, Lugayo, GMN. Chefe do Departamento do Tráfico, João da Silva, considera que a tinta da companhia usa a roda e pinta passadeira e a estrada de Sira e a cidade dele qualidade de EEC. Más que representante do povo e do parlamento, a companhia deve ser a reabilitação da passadeira e a estrada de Sira e a cidade dele, a qualidade. Más que representante do povo e do parlamento, a pinta passadeira e a estrada de Sira e a rua Lá Condaudão. Más que representante do Departamento do Tráfico, João da Silva, considera a declaração do deputado Sira e Lá Lós, que a tinta da companhia utiliza a pinta passadeira e a estrada de Sira e o governo que escolhe a qualidade de EEC. Más que representante do deputado Sira e Lá Condaudão, que a tinta da companhia não sabe que abandonassem o deputado Sira e Métrica para! A CIDADE NO BRASIL 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 O ministro da Reforma Legislativa Assuntos Parlamentares no Comunicação Francisco Zerónimo Hatetem, orçamento do décimo governo que responde à preocupação que a comunidade enfrenta. O salário de contratos tirados pode ver que o fulano do fulano do fulano sem o dali de live. Isso é fulano do fulano. Programamos, planos, fulano do fulano. Se você imaginou, se você não tem o projeto que tem o projeto de alhecer de 1 milhão, isso vai ser fulano do fulano do fulano. Quando eu acho que, depois do orçamento do Estado, não é aprovado, o projeto de alhecer é fulano do fulano. O Ministério da Educação e Aventura no Desporto se reativa a escola fazidamente, também a escola CIRA, se cria condição ou preencher regra a sua Organização Mundial Saúde. A atual Ministro da Educação, Armindo Maia, o assunto relaciona ao governo do ato reativo para a escola CIRA e o território Timor, que foi em estado em emergência. O governante tem ato reativo à escola CIRA e, nem faseadamente, também a recondição à escola CIRA, não preencheram o critério que ela é. A abertura e a reabertura da escola, nem faseadamente. A abertura da escola CIRA tem que ir à educação, saúde e condições de escola. Quando preencher condições, a abertura tem que ir à educação e ter que preencher. Depois, a gente vai em uma aula. A professora CIRA também tenta formar, então, se você tem que ir ao trabalho, para a gente fazer isso, você ir ao site online, então, a professora CIRA tem que ir ao treinado, para a escola CIRA. Sim, sim, sim. Desconfie o elemento PNTL e bala o juramento do partido junto. O caso PNTL instituição está na metade do partido, mas desconfie o membro do partido junto junto ao juramento. Também o comisario Faustino da Costa Teten se envolve o processo de investigação. Intervenção é o processo de investigação. O caso PNTL instituição está na metade do partido junto ao juramento 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 do partido. O que a Polícia Nacional���rum tem fromade com o juramento do partido junto ao juramento do juramento do partido, mas desconfie o que se envolve o juramento do juramento do juramento. firme no contra-nafate em cerimônia ritual ciranebe, ralo rodidada emacê Susi Dallan Loss. Napoleão Saber, Clementino Maia, Ziamen. Diretor Executivo Fundação Mayhem, russo comando geral PNTL, atolou que processo de investigação do membro Polícia, Nebemag, desconfia o juramento e o partido junto. Zona Almeida atolhe, hirak neba jornalista, sirei refomento, como rodilhe. Zona Almeida até tem instituição PNTL, haria ato garante a segurança da comunidade e a nação, né? Nola envolve-se a grupo que a partido Ruma. Se o engira membro, Polícia Ruma envolve-se a direita e a qualquer grupo que a partido político Ruma. Comando geral PNTL, tem que bloquear o processo de investigação. Comando geral, nós, nessa outra companhia, ato cataxia, e a onalista, sem arra o juramento, e comando, haria, onalista. Também, está em investigação, comando, né? E comando, o racismo, ato cataxia, halo investigação, ah, bacazo, né? Também, ita labele, halo, ulu, especulação, do que, eh, manira, resultado investigação, né? E, ah, também, se ita emba, ah, investigação, comando, PNTL, ninha, ato bele, provas, ah, watsir, nekhotu. Também, agora, ah, regulamento disciplinar, PNTL, ninha, mostro rigor, ato bele, eh, atua, caso, sir, as, de, se, banheira, ia, provas, ia, investigação, ia, tam, provas, cataxi, elemento, né? Bah, halos, juramento, ah, nekate, cataxi, né? Contra, que, das, juramento, nebe, membro, ne, halo, banheira, nissimu, canara, nessan, membro, PNTL. Antes, né? Comandante, geral, PNTL, comissário Faustino da Costa, até, den, membro, nebemak, desconfia, halo, juramento, o partido, cunto, e, a, analista, reindeita, atoloque, processo, investigação. Napoleão Saber, Juvial da Costa, GMN. Primeiro, ministro, Toro Matarrua, afirma, tem que demite, funcionário, administração, público, sira, nebelab, cumprir, regras. Ia, loron, san, lures, lima, fulanzu, liutina, comissão, função, se celebra, aniversário, badalanen. Também, comissão, função, pública, convida, primeiro, ministro, Toro Matarrua, onde explica, situação, política, e, arrailaran, no, mostro, orientação, onde, adia, serviço, comissão, função, pública, anean. Ia, discurso, Toro, encoraza, diretores, gerais, no, funcionário, público, sira, ato, serviço, responsabilidade. Banheira, ia fazer rotação, serviço, mas, funcionário, sira, lá, cumpre, regra, na orientação, rússia, superior, sira, anessã, chefe, governo, compromete, se, a, saia, tamba, estado, tem, que, la, ba, o, la, os, la, o, la, coto. oxe, jura, ia, lei, mammadee. Shale, logo, da, percai, mi, la, sai, dem ao que diema, sai dira. A, demamai. Krante Atúanas. El jura, tem dewelheim, para a fatto enüt, depois é a focawe, que o la, vai tambsimesale. Aszô, ikalli e troca, la, in relatively, yola cum a daddy. Tamba imeni, malou, ite en, para ihesanasson. Impossivel, abeli, esta eslafonoce, Claro que tem respeito de direitos, mas o dinheiro tem que ter, se é pago, é mesmo para fazer isso. Já está, está, na verdade. Será de político, 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 e depois ainda a cárcel funcionar. Como é que é possível? O resultado é o resultado. O resultado é o serviço de acliutão. E o resultado é o resultado, aproveita o momento internacional da função pública, a reflexão de acliutão para a responsabilidade, profissionalismo de acliutão e serviço. E claro que o ensame é o resultado, a produtividade e o serviço e a prestação de acliutão para o povo. E o encontro entre o chefe de governo ou a Comissão de Função Pública participa os diretores gerais, os inspetores gerais, os diretores nacionais, os órgãos de administração, direta ou indireta. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, de IEMEN. Durante o fulenzão, o número de pacientes na Behalo Tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares Ramuto Criunha Trecin. Chefe de Gabinete e Controlo de Qualidade na Comunicação Social, o Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Filomena Savir, rato a informação no Bajemen e a sexta semana. Sara explica o número de tratamento na BeSair e um ratrecin. O total do paciente na Behalo Tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares, o Hospital Nacional Guido Valadares e o Hospital Nacional Guido Valadares e o Hospital Nacional Guido Valadares. APadrecin Hamburals, o Hospital Nacional Guido Valadares, Mod Fuel Mogido Valadares, colema breaks e com pacientes sempre bloqueados, ou seja emissão de potatoes, o Hospital Nacional Guido Valadares e o Hospital Nacional Guido Valadares e o Hospital Nacional Guido Valadares, que o Inan se deveria serana de matendade. Se você pode ser baixa de medicina interna, em geral, 361 pessoas. Se você pode ser baixa de cirurgia, que é 142. Se você pode ser baixa de pediatria, o laboratório que é 124. Depois, você pode ser baixa de pernautologia, 66 pessoas. O nosso número é que o paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O nosso número é que o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. O paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente se reúne para recuperar o paciente. Nós temos que proteger as máquinas, as máquinas, as máquinas e as máquinas são uma função ecológica importante. As máquinas, as máquinas, as máquinas são uma função ecológica importante. O sistema tem que ver a natureza cria, pode ser um balanço para a ricação em biodiversidade. Diretor Nacional Biodiversidade, Rui dos Reis Pires Ateten, durante a direção Prende Animal Protegido Lúbuc e da Rússia Comunidade, no Ema Hirakne, parte Biodiversidade, Haruka Halokedas, declaração, não apresenta a ONAB Polícia atohalo a investigação. Depois de aопensar os mano, a gente am 이름, a gente manda dados, a gente manda cartão eleitoral, a gente manda一个 na raio. Depois, a gente manda a apresenta para a polícia. A polícia manda dados completos e, primeiro, estão sempre atestando aam . Então, eu não sou. Considerará a declaração das polícias que pode ser realizada no trabalho completo. Quando o conselho, continua a reação de uma fátima. Se submete a ser valer. Animal protegido na direção Biodiversidade Prende, si comunidade, maqumano, lo rico, hamuto, ksanulo, no oras nem manu refere lo riba, si kfali e redare. Felicitas Borges, Joanico Pinto, GMN. Guarda Município Dili, o Peniteli, se rada o vendedor Sira nessa sã, mas ira continuar a fazer a estrada nina. Se vi guarda gestão Município Dili, Berta Santa Vieira, atentam, ato assegura o vendedor Sira, la Belefã, ira a estrada nina, catrotoarletam, parte Município Dili, coloco a uma pessoa guarda Município Dili, o apoio o se pente ali, onde controla o vendedor Sira, e se continua a fazer a estrada pública. Berta informa, a equipe guarda Município Dili, o apoio o se pente ali, e o vendedor Sira continua a fazer a estrada nina, a equipe refere a se dar o vendedor Sira nina, o processo de tuitão legal. Estrada de emergência rotona significa que todos os vendedores, a estrada pública, todos os vendedores, os vendedores, os vendedores, os vendedores, se os vendedores, ou caso de pessoas, que sempre não vendedores, também Rosa, tira dawatchada de Medell 때, o suspeitoured da Christiansen muito grande. Tira�iro Sira aqui a установita, antigos quises gekutadas, que as ervas, com os vendedores, os convoscionados para abert tokioântje , começam a ser, nos convoscar eles, Segurança em Nava. Agora, isso vai repetir em Perú, mas isso foi montado e temos a segunda, a segunda, a segunda. Nós começamos a diácona, e deram a segurança de todos os municípios, mas a guarda de municípios, a gente vai cumprir a ordem de cernê, e pronto, isso se prende, isso é necessário. Também, isso está a uma, e temos a segurança de Nava. Agora, isso foi o Ossamian, vai do dia 1, o Loco Rai, isso se montou em gestão de mercado de segurança de Nava, mas a gente tem que entrar no município dele, a gente envolve o PSIRA, membro do KPK CIRA, a gente tem que ter uma esquadra CIRA de Adil Daran, a gente envolve essa força minha, a minha esquadra de infecção, que ele foi o apoio para evitar os vendedores de CIRA, com a grande fama de trato a letra. Isso significa que a gente tem a grande fama, se 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 a gente tem a grande marcar. Vendedor Rosa Emilia de Jesus informa, Sire hili fãn ia estra dan ini, tambah sesam voling liu kumpara hãn e hãm mercado CIRA. Seguys nos anos não fazemos uma espada para que cada fama você tenha usado. Você vai? Você vai? Você vai? Eu vou e pegue hoje com a milha 2, 3 anos depois... A gente não quer fazer o governo para criar a minha mercadoria, para a minha casa, para a minha casa, para a minha casa, para a minha casa, a minha casa, para a minha casa. A gente não quer que a minha casa, para 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 a minha casa,